Vamos trocar uma ideia pra chegar preparado pro jogo? Pra gente não chegar assim, ah, e ser surpreendido? Porque eu acho que a pior coisa num jogo de futebol é você chegar despreparado, é você não saber quem tá do outro lado, é você não entender o contexto, é você não saber o seu momento. E esse quadro, ele serve exatamente pra isso. Pra gente falar do rival, pra gente falar do momento que o time vive, pra gente falar do que o time tem e do que o time precisa pra construir uma boa vitória. Gosto bastante desse quadro. E eu não vou enrolar muito não, cara. Eu vou mandar um abraço pra Evolução Piso, United Gym, KTO. Lembrando do nosso código 3 pontos. Esse jogo do Atlético é um bom jogo pra apostar Atlético ou empate. Já tô dando a visão aqui. Corre lá na KTO, se cadastra com o nosso nomezinho lá, com o nosso cupom. Você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Então, não perde esse tempo, não. E eu quero começar a falar de quem a gente vai enfrentar. Depois a gente fala da parte do Atlético, mas eu quero começar falando do nosso rival, porque tem bastante coisa pra falar do Fortaleza. Se em algum momento o Fortaleza já foi o lanterna do campeonato, hoje é um time que carrega muito conteúdo, podemos dizer assim, graças ao trabalho do seu treinador. Mas, assim, é um trabalho que vem fazendo muita coisa legal, muita coisa boa, né? E o primeiro ponto que eu quero destacar aqui, eu tô com o roteiro no caderninho anotado, é o fato do retorno do Fortaleza, né? O retorno do Fortaleza é um retorno muito bom. O retorno do Fortaleza é um retorno muito, como eu gosto de falar, frutífero. Vem sendo um dos principais times do campeonato. É o atual terceiro melhor time do campeonato no retorno. Só tá atrás de Palmeiras Internacional, sabe? Então, se em alguma pessoa ainda tem na cabeça aquele Fortaleza frágil, aquele Fortaleza que era facilmente batido na primeira parte do campeonato, esse Fortaleza não existe mais. É um time extremamente competitivo. Só no retorno já venceu Internacional, Corinthians e Flamengo, sabe? A gente tá falando de times fortes que o Fortaleza foi lá e venceu. 3x0 no Inter, ganha de Corinthians também, derrota o Flamengo de maneira significativa, toma virada e corre atrás. Então, os times do topo da tabela estão sofrendo com o Fortaleza. É um Fortaleza que sonha, né, velho? É um Fortaleza que sonha em voltar a uma competição internacional, seja a Copa Sul-Americana, seja a pré-libertadores. É um Fortaleza que tem, mesmo com o começo de campeonato muito ruim, esse desejo. E eu acho maneiro, cara. Acho que o Fortaleza tem que sonhar alto mesmo. É um projeto muito bom, comandado lá pelo Marcelo Paz. E a gente vê que o time começa a dar uma resposta também quando sai das outras competições, mas quando alguns jogadores chegam. É importante agora a gente falando do time do Fortaleza em si. Por exemplo, Thiago Galhardo e Caio Alexandre. São dois nomes que deram uma cara ali ao meio campo e ao ataque do Fortaleza é diferente. O Caio Alexandre é esse volante mais técnico, mais claçudo. Pega, para, pensa, chega na área para bater. Já fez gol contra o Flamengo. Se eu não me engano, faz gol contra o Goiás também. É um jogador que vem somando muito ali ao lado do Zé Welleson, ao lado de outros jogadores do meio campo do Fortaleza. Por exemplo, ter um volante dessa capacidade de construção fez o Lucas Lima sair um pouquinho do time, né? O Lucas Lima que também machucou e tal. Então, assim, vai ser o meio campo do Fortaleza com três volantes que tem essa capacidade, tem essa qualidade, mas também tem uma capacidade defensiva muito boa. O time vai sofrer um pouquinho na questão das laterais, né? Já que não tem o Juninho Capixaba. Juninho Capixaba é um cara que acelera muito o jogo do Fortaleza. Então, é um cara que eu acho que eles vão sentir bastante falta nesse escape, nesse cara da transição, nesse cara que dá amplitude, dá velocidade pelo lado. Vai ter o Brits, né? Que vai ser improvisado no lado esquerdo. O Tinga deve fazer o lado direito. Então, acho que o Atlético pode encontrar bastante espaço pelos lados do campo. Algo natural por um time que já constrói bastante pelos lados, né? O Fortaleza também é um time bem sólido fora de casa. Um time que conquista bastantes pontos fora de casa. Então, assim, vem de uma vitória legal contra o Goiás. O Goiás na Serrinha vem sendo um time difícil pra bater, pra enfrentar. E o Fortaleza foi lá e ganhou. Então, assim, é um Fortaleza que vem num momento bom. A confiança do Fortaleza tá lá em cima. Sabe, a gente sempre fala do poder mental, que o futebol é um estado de espírito. E o Fortaleza, eu acho que ele chega pra enfrentar o Atlético num momento muito bom. Se já viveu um momento muito ruim na temporada, eu acho que é completamente o inverso. E o Atlético vai saber que, mesmo enfrentando um adversário inferior, tecnicamente, o Fortaleza chega pra competir e buscar os três pontos. Não é um time que vai se fechar e vai tentar um pontinho como foi o Juventude. Muito pelo contrário. Vai ser um comportamento diferente. E agora, falando de Atlético, eu acho que tem, assim, um ponto muito importante. Que é o fato do time estar indefinido pra final da Libertadores. Isso faz uma série de situações aparecerem e ficarem escancaradas. Por exemplo, as concorrências. Se a gente for pensar em escalar o time do Atlético, enquanto a gente ainda não tem nenhuma prévia sólida, olha a quantidade de concorrências que você pensa no time. A quantidade de dúvidas que você tem no time. Pô, Arei Ruelo ou Kelvin? O Kelvin que parecia um jogador que vinha super bem e tudo mais. O Arei Ruelo foi lá contra o Juventude, faz uma partida acima da média e o Filipão já fala, vai ficar no time titular. Então, você entende como hoje, assim, não dá pra respirar? Hoje, não dá pra respirar. Nenhum jogador do Atlético está garantido. Talvez o Fernandinho e o Thiago Heleno só. Então, o exemplo do Kelvin é um, o exemplo do Gumoura é outro. Sabe? O Gumoura, na teoria, é super titular na final. O Eric entra, entra bem. Filipão não para de elogiar o Eric. E, assim, a partir dessas concorrências, que a gente vê o Filipão conseguindo tirar um pouco o time da zona de conforto. Porque já foi um Filipão que chegou e falou, ah, não, esses caras estão muito acomodados. Internamente, algumas coisas estão acontecendo como não vinham acontecendo enquanto a gente estava bem. E, de certa forma, isso é preocupante. E, de certa forma, isso faz a gente se questionar. Por que as coisas mudaram? Se tem um ditado no futebol que eu acredito que ele seja verdadeiro, é time que está ganhando no semestre, velho. Então, assim, o fato dessas concorrências, o fato de nenhum jogador estar garantido, o fato do Filipão estar botando fogo mesmo, sabe? Ah, vai dar mole? Beleza. Vai dar mole? Beleza. Tem dois aqui querendo sua vaga. Sabe? Então, assim, é algo que funciona nos grandes times e no Atlético. Não seria diferente. Tem que incentivar essas concorrências mesmo, tem que fazer com que os jogadores se sintam desconfortáveis. E, de certa forma, acho que o Fortaleza é um time que vai fazer o Atlético se sentir desconfortável na hora de propor jogo, na hora de se defender. Eu estou animado para esse jogo, velho. Eu estou animado. Eu não queria enfrentar até a final da Libertadores só o Juventude, não. Porque acho que aí pode passar uma falsa impressão de estamos muito bem. E eu não quero que o Atlético tenha essa impressão de estamos muito bem. Essa impressão de estamos muito bem não é algo positivo. Garanto a vocês que não é algo positivo. Sabe? Estar confiante, estar com a moral elevada é outra história. Porque quando você está confiante, está com a moral elevada, você enfrenta qualquer um e você ganha de qualquer um. Quando você precisa do pior time do campeonato para você ganhar, é que não está tudo bem. É que a realidade é outra, sabe? O Atlético, acho que dá para dizer que está tudo bem pela sequência que vem na Arena da Baixada, no Campeonato Brasileiro, né? Mais um jogo em casa de 14 jogos na Arena da Baixada, no Brasileirão 13. O Atlético não perdeu. E é uma sequência de 13 jogos, né? O Atlético só perde para o Galo naquele gol cagadíssimo do Zarate nas primeiras rodadas. Então, jogar na Arena da Baixada vem sendo um porto seguro. Eu acho que o Atlético, ele fica muito sem identidade. fora de casa. O Atlético, ele já teve bons resultados fora de casa, mas, assim, eu sinto falta da identidade Atlético que a gente sabe que tem na Baixada. O torcedor, quando vai na Baixada, ele sabe o que esperar. Ele pode não gostar. E é normal que ele não goste. Mas ele sabe o que ele esperar. O time que baixa as linhas, joga muito forte em transição. Fortaleza também não é um time que gosta de ter tanto a bola assim. Então, o Atlético, em algum momento, vai ter que propor o jogo. E vai ser curioso, sabe? Estou bem curioso para entender como enfrentar esse bom time do Fortaleza. E, para terminar, dos pontos que eu queria trazer aqui do contexto do Atlético, você tem alguns desfalques e um retorno muito importante. Você não tem Vitor Roque, você não tem Pedro Henrique. No lugar do Vitor Roque, sem muitas surpresas. Pablo Enta. No lugar do Pedro Henrique, Nico, que vem de dois bons jogos, permanece na equipe. E o Abner, ele volta à equipe ali no lado esquerdo. Fez falta. Um jogador que, assim, organiza muito bem o time. Faz a transição do time acontecer de maneira muito fluida, sabe? O cara que chega bem no ataque para construir, para dar apoio ali ao ponto esquerdo. E a gente não viu o Pedrinho conseguindo acompanhar o ritmo do Abner. Pedrinho fazendo partidas bem ruins nessa sequência. E... Também em relação ao Nico, que foi improvisado ali. Então, sete da noite, Atlético e Fortaleza. A partir de três e meia, a gente está abrindo nossa live do jogo para falar bastante sobre esse confronto. E está aí para vocês. Vocês agora sabem como o Fortaleza vem. Vocês sabem como o Atlético está no campeonato. Como o Fortaleza está no campeonato. Eu preciso deixar isso muito claro. Para a gente fazer análise do jogo, a gente precisa deixar isso muito claro. Valeu? Tamo junto. É nóis.